E aí, ó, tá começando mais um vídeo aqui, hein? Olha! E aí, galera da Forfeit Club! Beleza! Aí sim, hein? Ó, Fernandinha, Januário, esse aqui é o personal de responsa. Atleta Monstro, que eu quero ver no palco de novo. Vamos embora, ano que vem, hein? Será? Promete, vamos embora. Vamos trabalhar pra isso. Aqui o nosso nutricionista Monstro Filinares e o nosso cigano Bodybuilder, esse é o Fulvio. Inclusive, Fulvio, no último vídeo, o Fio fez a avaliação da Fê e sua. Só que a gente não mostrou o seu percentual e a galera pediu muito, velho. A gente esqueceu. Como que estava aquele percentual? 17.7, tá? Fala a verdade, Fulvio! Tava, 17.7, olha lá. Brincadeira. Tava mesmo? 17.7. E hoje? Não sei. Mas hoje eu não vou fazer. Ah, só por quê? Sabe por quê? Por quê? Porque ele foi pra praia, foi pro hotelzão lá no Jequiti, não sei o quê. Deve ter comido tudo. E da massa? É, aí o bicho pega. Hoje? O que vai ter hoje? Então, galera, hoje faz exatamente 30 dias que você fez a avaliação. Como a gente já falou, a Fê tá fazendo, não é um projeto, mas ela tá junto comigo. Como eu tô na disciplina dieta, a gente mora junto, tudo mais, vive junto, ela tá fazendo junto. Sim. Aquilo, casal junto, fortalece demais o resultado. Muito. E o que você acha? Que melhorou? Visualmente, sim. Vamos ver a biopedância. Será? O que você acha, Fê? Em 30 dias dá pra mexer? Você já falou quanto? Eu fiz um teste. Não, é. Eu fiz um teste. Qual seria? Eu fiquei 30 dias fazendo dieta certinho e treinando. Eu não fiz muito cardio. Eu queria ver como meu corpo iria se desenvolver com a dieta e o treino só. Sem aeróbio de jejum. Sem aeróbio. Eu fiz um aeróbio pós-treino, mas era 15, 20 minutos no máximo. Mas fez uns 3 dias. É, eu não fui constante nisso. A pergunta que eu não quero calar. Fez a dieta 100%? Sim, bastante. Uns 30 dias? Nem uma barrinha. Nem barrinha. Sim. Nem barrinha. Então tá bom. Então aí dá pra ter resultado. Não adianta mentir, né? Porque a maquininha conta a verdade. Então eu vou saber. É, isso aqui é a máquina da verdade. E a máquina conta a verdade. Então bora, Fê. Vamos fazer essa avaliação. Vamos. Quero ver. Será que eu chuto o percentual? Vai, vai. Vamos fazer um leilão. Isso. Ó, pra galera não falar que eu já vi o resultado, tá? Vou chutar. Você tava com? 29. Tava 29 então, né? 29 cravado. Eu vou chutar que você já tá dentro do saudável. Você deve tá próximo ali dos 25, 24 e meia. Olha. Pulvião. Uns 24, 25 também. Ah, não vale. Vai chutar igual. Não vale. Todo mundo vale igual a mim. Você fala primeiro. Ó, vamos fazer que nem a gente fez um do Renan que eu falei cravado. 18.6. É isso, tem que ser certinho. Vamos ser certinho. 24.7. 24.3. Janu. Olha, eu não acompanhei muito, mas... Olhando. Experiência. É. Eu vou colocar o número cravado. Você tá em jejum? Tô, desde o meio dia. É, ela comeu... Eu comi meio de 10, meio de meio no máximo eu comi. Não, tá tranquilo. 21. Pode chutar um pouco mais alto que essa máquina que ele encorda a gente. Não, mas deixa ele chutar. Eu acredito em você. Ó, vai tirando. Aí sim. E você? 29 pra... Deixa eu ver. Dá uma voltinha. Hum... 28. Os caras... Mentira. Bom, meu voto é 23.8. Tá. Pronto? E o seu? E o seu? 25.2. Beleza. Vai ser um pouco mais... Todo mundo te copiou, tá? Você copiou? Beleza. Ô, Fuzio. Traz a balança. Agora não precisa mais. Então, vamos lá. Vamos lá. Não, mas eu sempre vou falar. Balança do patrocínio. Eu acho que no peso não mudou muito, não. Eu sempre vou falar isso. Porque é um ponto marcante em nossas vidas. É o slogan. Vamos ver. Peraí, tá chegando. Ihhh... 61. Peraí. Deixa eu ver. Não tá focando ali. 61. Ponto 2. Ihhh... É massa muscular. É massa muscular? Vamos ver, então. Então, vamos lá. Agora é a hora da verdade. A hora da verdade. A gente vai descobrir. Ó, é um choquezinho. Os caras, de novo, né? De novo. De novo. Nossa, a hora não cansa. Ó, outra coisa, Fih. A galera tá cobrando muito... É. A dieta da Fernanda. Então, a gente vai ter que sentar e fazer um vídeo falando sobre isso. Bora, vai fazer. Não é, Fih? A mulherada, principalmente... Nossa, eu virei pra você e filmei o chão. Nossa. A mulherada, principalmente, tá querendo muito a dieta. Então, vamos falar um pouco disso depois, Fih. Acho que é legal. É agora, hein, galera? Ó o barulhinho. É agora, hein? Ó o barulhinho. Quem quiser fazer aí por todo o Brasil, ele faz, online. Essa é a pergunta que o Fih mais recebe, velho. Se dá pra fazer online. Fax online. Não dá. Não dá, né? Como é que eu vou colocar o... É, exatamente. Só quem é de São Paulo ou vir pra São Paulo. Aí é só chegar. Tem bastante gente de longe que vem pra cá, cara. Ah, é? Então, isso aí é ótimo. Que é difícil. Aí entra em contato no Instagram aí do Fih. Fih.linares? É isso? Fih.linares. Fih.linares. E aí já era. Marca lá. E aí? Fih. Vê lá. É agora. É agora, hein? Agora é a hora da verdade. Quem será que acertou? Será que acertou, Janu? Quem será? Ele não vai porque ele tá cuidando, né? Então, teoricamente, a chance dele acertar é muito maior. Não, ele faz todo dia, uns 10 por dia, velho. Eu tô aqui te vendo, treinando. Eu vejo você ajudando o Renan nas gravações, mas depois eu vejo você se dedicando nos treinos. Né? Mas ele ali, creio que é o que vai ganhar aí essa aposta. É, então. Vai. Galera, é sacanagem, né? Até porque é o que ele falou. Eu tô acompanhando ela. Eu faço, acho que umas 10, 12 todos os dias. Todo dia. Então, assim, eu bato hoje e já falei, vai dar tanto. Mas vamos lá. Vamos lá. Agora é a hora da verdade. Você tá com 46,100kg de massa magra. Você tá com 44,5kg. Ó, bodybuilder. Ou seja, aumentou 1,6kg de massa magra. Muito bom. Dentro dessa massa magra, ó como é interessante aquilo que eu falei no vídeo do Renan, lá no canal do Renato. Sim. Ela tinha 17 litros de água, 17 e pouco. Agora ela tá com 18,5. Então, esse aumento que ela teve não foi de fibra, porque ela tá numa dieta hipocalórica. Esse aumento foi de estoque de glicogênio. Correto? Beleza. Massa gorda que todo mundo quer saber, né? Vixe, Maria. Você tá com 15,100kg. Eu tava com 18,2. Tá vendo só? Ou seja, 24,7% de gordura. Você falou isso? Você falou 24,7? Mentira. Ah, não. Primeira vez que eu acerto cravada na vida, mas eu acertei 24,7%. Então, quantos quilos foram de gordura? Foram 3,100kg. Ô, louco. 3,100kg. 3,100kg. 1,5kg. Muito bom. 1,4kg. Bom, não foi bom? Em 30 dias, sem hormônios. Ela nunca usou nada na vida de hormônio. Legal, né? A gente que fala, a gente que é da área da saúde, você não consegue perder mais do que 700g, 1kg de gordura por semana. É impossível, gente. Quando você perdeu 5kg numa semana, você perdeu o líquido. É. Entendeu? É. Que nem aquelas dietas, emagreça 5kg em uma semana. Não rola, não dá. Então, você vê que você conseguiu a média certinho. Foram 4 semanas, você perdeu praticamente 3,200kg. Certinho. Ótimo. Animal. Que mais. Taxa metabólica basal. Como aumentou um pouco a massa magra, consequentemente aumentou a taxa metabólica basal. Sédia de 1,388kg foi para 1,438kg. Olha, que bom. Aumentou bem. Aumentou bem. E a quantidade total de líquido era de 31,700kg. E foi para 32,700kg. Ou seja, você está tomando o feel good do Heran. Certeza. Tá mesmo. Certeza. Tá comendo pipoca com sal. Não, mas foi uma vez. Ó. Não, ó. O chá não é uma vez. O chá eu assumo, porque eu sou viciado em feel good. Eu já falei. Tudo bem. Eu falei no outro vídeo. Sim. Ah, não. Toma chá de verdade. Não, chazinho verde sem nada. É horrível, velho. Já se ganha. Ó, você melhorou a questão de percentual de gordura. Já entrou dentro do saudável, que é até 25. Porém, você aumentou um pouco a sua retenção de líquido. O que eu acho que você deve fazer agora? Controlar um pouco melhor o sódio. Ô, Fê, põe seu boné para trás, que ninguém está vendo o seu rosto. Coloquei o boné para trás. Agora sim, ó. A galera vai me agradecer, porque ninguém estava vendo o seu rosto. É, porque a luz é de cima aí. É isso. Bora. Ou seja, então você melhorou seus percentuais entre gordura e massa muscular, mas você deu uma aumentada na quantidade de líquido total. Agora é a hora da gente controlar um pouco mais a dieta na parte do sódio. A gente controlou bem a parte de carboidrato, proteína e gordura, totalizando uma quantidade de calorias que você precisava. Só que como a gente não pegou no pé do sódio, você largou a mão. Então, eu acho que agora a gente pode controlar o sódio e continuar diminuindo esse porcentual. Sim, claro. Óbvio. E aí, foi o que eu falei no começo do vídeo, que eu não estou fazendo cardio. Então, eu acredito que agora é nesses 30 dias onde eu quero pegar firme e cardio. Vai mudar bem. Acho que vai mudar mais ainda. Sim, mas ó, o que eu sempre falo. Isso foi a minha tese na minha pós-graduação. Eu coloquei pessoas para fazerem musculação e pessoas para fazerem o cardio. A musculação perde mais gordura do que o cardio. O cardio perde mais peso, a musculação perde mais gordura. Claro que se você associar os dois, aí você vai ter um desempenho melhor. Porém, você tem que fazer o cardio e não deixar de fazer a musculação. Depois do almoço, eu já ficava sem fome. Sem fome. Isso é bom. Por quê? Quer dizer que a gente pode reduzir um pouquinho mais. O que você acha? Aí, é isso. Mas aumentou o meu barato. Vamos apertar essa dieta, aumentar o aeróbio. Aumentar mais o cardio, aí ela vai chegar mais... Tirar o chá 21, mais ou menos. Ah, eu quero chegar no máximo. Para não falar que eu vou roubar, eu vou chutar quanto você vai chegar daqui. Mais um mês de dieta. Mais um mês. É, mais um mês. Daqui um mês de dieta. Ó, 24,7. Gente, eu estava com 29. É. Para 24,7. Vai bater... 21,9. Olha. E aí? 21,9. Para cima, para cima. É isso. E você? Eu quero 20. Vou cravar no 21. E se ela aumentar a intensidade do treino dela, e tirar um pouco o cardio a princípio, mas aumentar a intensidade no treino da musculação... Vai mais. Vai mais. Então, Janu, te desafio aí a passar uns treinos para ela. Desafio aceito. Desafio aceito. Só depende dela. Aí sim. Honra. Ah, é o personal da celebridade. Cê é louco. Mas cê vai sofrer na mão de a lua, hein, velho? Eu quero sofrer. Eu quero sofrer. Se o Janu treinar ela, eu vou mudar. Eu vou botar no VIX. É lógico, né? Não, vamos ser realistas, gente. Primeiro, é muito difícil o ser humano que chega sozinho no seu limite. Sim. A galera sabe que eu também sou educador físico, não atuo mais como personal, mas atuei muito tempo. Sim. E eu via isso na prática. Com certeza. Mesmo um atleta. Se a gente pegar qualquer atleta daqui... Ele pode treinar bem, mas ele não supera o limite em tudo. Como se alguém estiver puxando o treino. Com certeza. Aqui não deixa. Não deixa. Eu acho que puxando o treino, eu volto aí nos 21, 20.8. Eu vou chutar nos 20. E eu chuto ainda em 19. Nossa, velho. E você chutou. Aí agora colocou pressão. Aí, galera, o desafio está lançado. Responsa da dieta, responsa de fazer tudo, responsa de treino. Tamo junto. Time pesado, hein? Fechou? Segura. Vamos embora. E eu e o Fubo estamos de boa aqui. Falou. Falou. Os caras... Então, galera, é isso. Só estou aparecendo no vídeo agora, porque eu que estava filmando. E como eu falei, eu quero essa interação de... Ela, a Fê me filma, eu filmo ela. Cadê o Fubo? Vai ficar atrás de mim? Vai fora, tio. Enfim. Sem querer, a gente estava aqui gravando e tivemos essa ideia. Vai ser um projeto muito legal. E o Janu pontuou agora, fora das câmeras, algo muito importante. Fala aí para a galera. Porque a ideia é assim, é mostrar que a Fernanda está agora gostando dessa coisa da prática do treino, da atividade física e tal, mas não quer abrir mão da qualidade de vida. Chegar ao final de semana, comer uma pizza com o Renan, tomar aquele drinkzinho, ah, a gente vai fazer um show em algum lugar, toma aqui um drink e tal, come alguma coisinha fora. A gente quer mostrar isso, que quer treinar, quer estar bem fisicamente, mas não deixar a sua vida, né, essa coisa, essa relação de sair, o social, exatamente. Com o almoço de família, comer alguma coisinha. Que pode fazer muito bem isso daí, né, você treinar, manter a sua dieta na semana, no seu treino e não ter problema nenhum de pegar uma noite aí, um dia, um final de semana, fazer uma refeição livre, tomar um drinkzinho, ter qualidade de vida. Até porque é uma coisa que eu pontuo muito no meu consultório, até no meu Instagram, né, a galera quer restringir demais a alimentação, e é o que acontece. Gente, reparem, a galera restringe, fica 3, 4 meses bem, postando várias fotos. E destrói. E depois, como é que elas ficam? Por quê? Depois, a maioria das pessoas que se restringem, se privam, elas acabam tendo compulsão alimentar. Isso. E elas engordam tudo de novo. Ou quem sabe até mais, né? Não é esse o caminho, o caminho é você conseguir ter saúde, qualidade de vida, um shape legal e manter isso ao longo da sua vida, claro. É uma coisa que o Norton, o Norton James, pontua sempre isso, regularidade. Regularidade. É isso, né? Você não vai muito no extremo e também não cai muito. Seja regular. Perfeito. E também lembrando que a Fê não é atleta. É isso. Não adianta ela fazer uma dieta para subir num palco, porque ela não vai precisar disso. Ela quer uma dieta para manter uma qualidade de vida e ter um shape legal. Perfeito. Que é o que a maioria de vocês aí que estão do outro lado da câmera querem. Então a gente vai vir com muito conteúdo informativo. A gente já pensou num debate que a gente vai fazer. Também. Dieta, treino, o que é mais importante. Então aguarda aí os próximos vídeos. Comenta aí o que você achou. Compartilha para o máximo de pessoas. Se inscreve no canal e tamo junto. Segue todo mundo lá. Phil Linares, Renafraft Club, Full Inc. Full.nic. Full Inc. E o Janô. Personal Janô. Fernanda com o Sunny. Tamo junto. E aí? Curtiu?